Esse fato, o cara perdeu o dinheiro na pirâmide, hein? E passou no ratinho. Não, a pirâmide passou no ratinho. O ratinho fez propaganda dessa pirâmide financeira, cara. Eu fui até Balneário Camboriú pra checar como que eram os lances da empresa, pra ver se era certinho mesmo, porque a pirâmide era bem disfarçada, sabe? Tinha uma máscara boa, você fazia uns anúncios no Facebook lá, se compartilhava e ganhava mensalidade. Semanalmente ganhava aí, acho que é 500 reais na época. Então, era bem mascaradinho. Aí eu falei assim, pô, eu nem sabia que era pirâmide também, né? Não tinha noção. Uma vez eu tava na escola aqui, né? Estudando aqui. Aí o cara falou, pô, tem um negócio aqui pra gente fazer e tal, de empreender, não sei o quê. Aí o cara foi lá em casa ainda. O arrependimento. Você entrou? Eu não, vou entrar em pirâmide, porra. Tava me tirando, né? Mas assim, o cara, quando ele falou lá e tal, eu falei, cara... Não dá. Eu falei, caramba... E sabe o que é o pior de tudo? Sabe o que é o pior de tudo? É que é... Gente que não tem educação nenhuma, que assim, literalmente, que tem educação mais baixa, que não sabe muitas vezes ler, escrever e tal, acha que isso é uma boa. Mas a gente que tem um pouquinho de educação, pra entrar no negócio deles, a gente fica pensando, pensando, pensando. Mas o negócio parece ser tão bom que você acaba entrando, sabe? É, eu não acho que seja gente que tem educação boa ou não. Eu não acho. Eu acho que... Muita gente entra. Tipo, ele olha assim e fala, cara, mas pode ser que... Tipo assim, pode ser que seja pirâmide, mas... Eu já vi gente falando assim, entendeu? Eu acho que depende de quem vende. É. Depende. Às vezes a pessoa vende a história bonita ali e... Eu não sei qual foi que você entrou. Pode falar o nome? Claro, eu falo na hora. Qual é? Bando de safado, sem vergonha. Ele tava na Telex Free, na época, né? Ele tava em duas. Na Telex Free e tem a Multiclique Brasil. Essa Multiclique Brasil, inclusive, tem a propaganda no Ratinho até hoje. Oxi. Então... Até hoje. Tem a propaganda no Ratinho no YouTube. Sim. Pô, aí eu falei assim, cara, não dá. É... É real, é real. É real, é real, né? Não tinha porquê. E ali, depois de, acho que, umas três semanas que eu entrei, cara, caiu tudo e ele já tava... E ele já tinha colocado esse dinheiro que ia vir dessas pirâmides pra me pagar. E aí, foi uma... Mas... Barrotada, né? Que carro era também que você perdeu lá? Um Palio, cara. Um Palio, né? Um Palio em 2006. É. Foi melhor pra vocês. Tá melhor hoje. Não, não. Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi hoje e, assim, é um conflito. Um aconselho pra geral mesmo que, às vezes, muitas vezes, você ficar... É... Lutando ou remoendo algo que aconteceu com você e tentar consertar aquilo. Cara, não... Não vai. Parte pra uma outra. Pum. Parte pra outra. Porque, assim, geralmente, essas coisas que acontecem na vida da gente, esses grandes tombos, vêm depois com grandes conquistas, entendeu? E eu levei assim. Foi graças a isso que eu tô aqui hoje. Se eu tivesse com o meu carro e a minha moto lá, com certeza, cara. Tem razão. Taria... Não sei como estaria hoje, né? Mas... Mas, assim, claro, aquilo ficou de aprendizado pra você, né? Eu acho que é isso que importa, né? Sim, claro. O tombo lá que você tomou, né? A rasteira que você tomou aí do... Do cara lá. Ah. Ficou de aprendizado. Não, acho que... Acho que não foi nenhuma rasteira do cara. Acho que foi... Eu conversei com esse cara ano passado. Perguntei realmente... Porque ele e meu irmão eram amigos, né? E aí eu perguntei pra ele como ele tá, né? Como que tá a vida e tal. Ele falou assim, Caraca, Giovanni. Eu não consigo... Nem consigo te explicar a minha situação. Tô sendo acusado de estelionato. Tem umas coisas que tá acontecendo na minha vida que eu não consigo nem te explicar. Aí, cara, foi um textão, sabe? Eu realmente tava empatizando com a história ali porque o cara, ele é bem intencionado. Ele é bem intencionado. Mas as coisas que... A forma que ele age, né? Acaba... Acaba resultando em coisas que, tipo... Vai virando uma bola de neve, entendeu? Então, cara... É... Eu falo... Pô, cara, é... É isso. Agora é você. É encarar os BO. Esse da... Esse que o cara me convidou aqui... Eu não... É porque é assim. Eu não sei se eu posso chamar de pirâmide. Mas deve ser. Será que eu posso chamar de pirâmide? Se eu falar o nome da empresa e não for pirâmide, eu posso ser pelo acessado? Tá, então é melhor eu não falar, não. Tá, mas era uma empresa de sucos. Certo? Ok. É... De... Aí diz que tinha um açaí, não sei o que. Mas era tipo assim, era uma pirâmidezinha... Barata. Descarada. Ah. Mas aí eu falei assim, cara, não vou entrar não. E assim, porra foda, né? O cara foi lá, me alugou por umas duas horas. Aham. Na minha casa. Porque tem isso, né? Não, então... O cara tem que ir e tal, levar. Mas aí que tá. Ninguém, como que fala, como que é o ditado, a... O almoço... Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né, cara? O cara te encheu o saco lá por duas horas, né? Alguma coisa ele vai ganhar. E geralmente esse esquema de pirâmide funciona desse tipo, né? Funciona assim. Você capta pessoas pra entrar no meio, no negócio, né? Você ganha com essa captação de pessoas. E aí depois... Essa pessoa capta mais pessoas que você vai ganhando porcentagem, assim, de cima da pessoa. Por isso que é uma pirâmide, né? Quem ganha mesmo é o cabeça, né? Porque ali todos que captaram ali, né? Vão captar pra esse cabeça. E aí vão surgindo outros cabeças, né? E aí até que você vire um cabeça também, né? Então não tem almoço grátis. O cara foi lá com a maior boa intenção, né? De ganhar o dinheiro dele, mas... Mas esse cara continua lá no Brasil? Sim. Sim, ele tá lá. Não, mas aí beleza. Aí pelo menos você aprendeu no... E realmente você falou certo. Não ficar remoendo isso, não. Não, que isso. Hoje eu não... É bobagem. Claro. Mas na época é foda, né? Perdeu o pariu lá. Puta que pariu. Foi complicado até aceitar. É. Só trabalhando igual eu trabalhava mesmo pra esquecer, né? Não tinha tempo pra lembrar do carro, coitado. Não tinha tempo pra aproveitar o carro, pô. Ah. Né? E aproveitar como? O carrinho. Ah, é verdade. Você não tinha nem tempo, né? Não tinha fretado a empresa, pegava uma motinha mesmo. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast no YouTube. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast no YouTube. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Obrigado.